Se o teu choro já não toca Meu bandolim, diz que minha voz sufoca Meu violão, aproxaram-se as copas E assim desafina E pobre das rimas da nossa canção Hoje somos folha morta metais Em solfina, fechada por China Vazem o salão Se os duetos não se encontram mais Nos solos perderam a moção Se a cabuga Pra cantar o machismo e a plana Se a gente nota Que uma sonota Já nos esgota O show perde a razão Nós iremos achar o tom Um acorde com lindo som E fazer com que fique bom Outra vez Pro nosso cantar E a gente vai ser feliz Agora nós outra vez no ar O show Architect sonora Lá, 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 lá incarcerated Lá, 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 lá E aí, 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 aí Mas só não vai continuar O meu lugar é caminho de Ogunhançã Lá tem samba até de manhã Uma linda em cada andar O meu lugar é cercado de luta e suor Esperança num mundo melhor E cerveja pra comemorar O meu lugar tem seus mitos e seres de luz É bem perto de Oswaldo Cruz Cascadura vai esplopirajar O meu lugar é sorriso, é paz e prazer E seu nome é doce dizer Madureza Ai meu lugar A saudade me faz me lembrar Dos amores que eu tive por lá Que é difícil esquecer Doce lugar Que é eterno no meu coração E aos poetas traz inspiração Pra cantar e escrever Vai meu lindo Quem não viu Tia Olalha dançar Com o mar e o terreiro benzer E ainda tem jogo a luz do ar Ah meu lugar Tem mil coisas pra gente dizer O difícil é saber terminar Madureza 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 E cada esquina o parmão de um bar Tem Madureza E pelo importe elas tão pensando em lá Tem Madureza No mercadão você pode comprar Por uma pechicha você vai levar Um sonho pra quem quer sonhar Em matureira Em matureira Em matureira Em matureira Em matureira Meu samba tem muita axé Quer ver, vem dizer no pé Escute o som do tantã Tem samba até de manhã Procurar o desamor E a tristeza afastar Você que nunca sambou Se liga tem que sambar Meu samba é de arirê Quem samba não quer palitim Na hora do vamos ver Meu samba é muito aturado Tem o tom de resolver Deixa tudo no lugar Você que nunca sambou Vamos cantar meu povo Vem ver o povo cantar Vem ver o meu samba é assim Arrubou o que você pode provar Mas deixa um pouquinho pra mim Que beleza Quantas vidas houver pra viver Em nenhuma vai faltar você Vem E eu meu amor Pois se amar É a nossa missão Se eu for o vegetal Certamente você há de ser o chão Se eu for o anel Você vai ser a mão Aí vem E se Deus resolver que eu serei Um poeta eu lhe dedicarei Poemas assim Tentarei Uma comparação Seus olhos são pedras do lago E os meus são os olhos do mago Que fazem com que essas pedras sorriam pra mim Que emoção Quem duvida é porque nunca viu Num passado remoto existiu Um certo casal O casal da primeira manhã Não estou a delirar O que contam da gente é história vã Pecado não tem nada a ver Com maçã Aí vem o final Cada vida um destino Cada destino nós dois Cada vida um destino Cada destino uma cruz Esse Nego Música nova pra galera Eita Nego Cheiroso Tem cheiro de mato Tem cheiro de chuva De verão Eita Nego Gostoso Tem gosto de doce De batata doce Comido com a mão Nego Nego inteligente Não quebra corrente Sabe se impor Onde quer que ele vá Negro decente Da gente se orgulhar E o seu riso tão branco Tão aperolado Parece pecado Esculpido e marfim Esse Nego Pra mim Pra mim Seu gingado É mistura De salsa De semba De samba De roda Lá do pelourinho Quero esse Nego Pra mim Pra mim Pra mim Ele é meu amor Meu axé Meu andor Minha fé Meu nenê Ele é o Xangô De Nhançã É a luz da manhã É o querer Por esse Nego Que eu entreguei A minha vida inteira Por esse Nego Eu jogo Eu luto Até capoeira Eu quero esse Nego Com mel e paixão Esse Nego É dono Do meu coração E por esse Nego Que eu entreguei A minha vida inteira E por esse Nego Eu jogo Eu luto Até capoeira Eu quero esse Nego Com mel e paixão Esse Nego É dono Do meu coração